Pessoal, aqui é Wagner Galvão, você que está chegando pela primeira vez, esse canal aqui é um canal de dicas para serviço de chaveiro, demonstração das ferramentas Ruler que vão sendo lançadas, que são ferramentas exclusivas e dicas em geral dentro desse ramo, tá bom? Hoje nós trazemos aqui para vocês a confecção de chave com Vectra codificado, 1997, tem muita chave que tem dificuldade nesse carro então fica aí até o final. Vamos lá, nós vamos fazer o passo a passo aqui da confecção de chave para esse Vectra 97 e vamos dividir o trabalho em duas partes, a primeira que é a parte eletrônica e a segunda a parte mecânica Bom, por que o pessoal acha difícil fazer a chave para o Vectra antigo? O primeiro problema começa quando você vai lá na tomada do carro Para você fazer via diagnóstico, você tem alguns problemas Alguns, a tomada não é igual, essa daqui como você está vendo, essa daqui é universal OBD2 Mas lá no carro, geralmente aparece OBD1 Segue essa imagem aí E aí você precisaria de um cabo conversor para poder passar OBD1 para OBD2 Mesmo que você consiga, geralmente esse carro dá muita falha de comunicação Por que? Porque já é um sistema ultrapassado, a fiação de comunicação já está velha Então esse carro tem muito problema para fazer a programação do chip via diagnóstico Então para solucionar esse problema, a gente faz direto aqui pela plaquinha do imobilizador Nós estaremos usando, eu vou mostrar aqui esse diagrama que vocês estão vendo Nós vamos remover a placa, vamos ter que cortar umas perninhas do processador E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer isso Para fazer a leitura do arquivo e depois gravar esse arquivo no transponder, no chip Eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês, sem esconder nada Com esse vídeo você será capaz de fazer a chave para um carro desses Mas eu peço, deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho para você receber as notificações das ferramentas ruler, tá? Para não perder nada do que a gente vai lançando aí para vocês Primeira coisa é estar removendo aqui a solda da antena usando um sugador Aí ó, meu está velho, mas é isso aí A ferro de solda ainda não está totalmente quente, mas vamos lá, acho que já dá Vamos dar início então à soldagem Então vamos lá, esse aqui é o diagrama que nós vamos utilizar O esquema onde dá essas setas e onde nós vamos soldar os fios Está vendo esse ponto azul, essa perninha azul? Aqui fala para levantar, mas eu aconselho não levantar Simplesmente você vai cortar ele com um estilete É bem mais confiável Se você tentar levantar é perigoso você soltar a trilha que fica embaixo do processador Aqui nós também estaremos cortando duas trilhas, né? Essa e essa outra aqui Que fica na parte traseira da placa E essa inscrição em vermelho é o que você vai usar no programador Para poder fazer a leitura desse arquivo Aí como vocês podem ver, ali eu já fiz o corte da perninha do processador E a gente dá uma levantadinha de leve Prontinho, aqui os fios do cabo MCU já estão soldados E você só tem que tomar cuidado para não colar uma perna na outra do processador Nós estaremos utilizando o programador UBA Nós vamos nesse botão aqui no alto, né? E aí você vai agora escolher o processador que você quer ler Primeira coisa tem que estar conectado, né? Você vai ligar o cabo USB e a máquina tem que estar conectada E nós iremos colocar essa inscrição aqui E procurar ela lá nessa aba aqui do programador UBA Ele vai estar logo embaixo ali Então nós selecionamos, né? Então agora nós deixamos já a plaquinha conectada ao programador UBA Viemos aqui nesse botão READ, que é ler, né? E tá aí o arquivo Arquivo lido, nós vamos salvar nesse botão ali de salvar Nós então estaremos salvando em um lugar De que seja fácil de a gente encontrar, né? Bom, geralmente eu salvo com a data e o nome do carro Porque se caso esse cliente perder a chave de novo Nós já temos o arquivo salvo, não precisa desmontar nada Daí agora a gente vai, já pode desconectar os fios, né? Porque o arquivo já tá lido E programar o transponder Então agora nós já soldamos a perninha E agora nós emendamos as trilhas que foram cortadas Então agora nós estaremos abrindo o programa EFFI da Minized Inclusive uma maquininha muito boa E nós vamos buscar o arquivo Primeira coisa a gente vai ver se a máquina tá conectada ao computador, né? Como vocês podem ver ali, tá na porta 7 Olha lá, porta 7 Nós vamos apertar esse botão device info Olha lá, porta 7 Device info E ela vai se conectar à Minized Beleza, tá conectado Você vai então na primeira página ali do programa, né? Olha lá E vai no botão Open File Dump E esse botão, né? Depois que você aperta ele vai buscar o arquivo, né? Localizar o arquivo Então localizamos ali o arquivo Vamos abrir E pronto Já até apareceu a foto, né? Do imobilizador que você tá fazendo, né? Em seguida você vai calcular PIN Code Se caso você queira programar, né? Via diagnóstico lá no carro Com alguma máquina Mas no nosso caso não vai ser necessário, né? Por aqui mesmo a gente já vai gerar um transponder Então eu vou nesse outro botão aqui, ó Programar transponder, né? Transponder, programe E aí, né? Deixa eu colocar o celular focalizar É... Então nós apertamos esse botão Ele vai dar opções de chip Olha lá Aqui no caso é um PSF7930 3135 ou T5 Eu vou usar o T5 aqui, ó Que é o mesmo T20, né? Vamos colocar ele então na mini Zed ali E... E agora nós vamos lá no botão Dar ok, né? E ele vai programar o transponder Olha, tá programando Prontinho, ó Transponder produzido com sucesso Ok, beleza Você já pode desconectar a sua Zed Pôr esse chip dentro da chave Montar o imobilizador E o carro vai estar pronto pra dar partida Olha lá, como vocês podem ver Já foi dedicado pra GM TP33 Agora nós iremos pra parte mecânica Pessoal O pessoal fala aí pra gente Pedindo essa ferramenta A ruler Pra fazer esse tipo de chave aí Só que... Olha, olha por que que a gente não fabrica Ruler Pra esse tipo Geralmente você encontra os carros E já tá cominhando tudo gasto Ignição é uma chave Porta é outra chave Olha pra você ver essa situação aqui Só tem três paletas no cilindro Geralmente o chaveiro Quando ele pega esse tipo de situação Ele vai ter que desmontar E desmontando tudo Já faz tudo com uma chave só, né? No caso a gente vai... Mesmo assim eu vou mostrar um passo a passo De como você faz a chave Sem ferramenta ruler De acordo com o cilindro É bem simples Então primeiro aqui a gente faz um desenho Com as posições das paletas Eu tiro todas as paletas E eu vou começar pela ponta da chave Eu vou tirar tudo do cilindro E vou colocar só a primeira paleta Que fica na ponta da chave Primeiro eu vou fazer a rampa de entrada E aí eu vou comendo ali na chave Como se fosse uma chave ali mesmo Experimentando, né? No primeiro dentinho ali Eu vou descendo ele na fresa da máquina Experimentando Deu certo Tiro ela E passo para a segunda paleta E vou fazendo desse jeito Estamos aqui então no carro agora E vamos fazer o teste A montagem, né? Do imobilizador Testar e ver se vai ligar Olha, veja bem Eu vou dar partida sem o imobilizador Aqui, ó E vamos ver, ó Olha o que aparece no painel A luz da injeção vai começar a piscar Mostrando a ausência do imobilizador Agora nós vamos montar o imobilizador Olha, eu estou com uma mão só Então talvez vai ser um pouquinho chato De eu fazer isso Beleza, montado Eu vou colocar aqui pro visório Aí, ó Coloquei aqui, ó Só aqui assim E vamos tentar dar partida Veja a injeção Parou acesa Beleza Se ela parou acesa É porque ela vai reconhecer agora a partida Prontinho O carro está funcionando A luz da injeção apagou Tudo ok, pessoal É isso aí Programação concluída com sucesso Chavinha ficou feia Está parecendo Aqui as crianças que tem Só três dentes na boca, né? Só tem três segredos lá dentro É isso aí, pessoal Um abraço Espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreve E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau